E aí galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo Hoje eu vou colocar a capa de raio na minha bike de manobra Tá aqui mais meu pai, ó, nessa aveia pro pai É nós, tamo junto, salve! Olha só galera, tem um monte de capa de raio aqui, ó Tem capa de raio verde, olha só, bonita isso daqui Tem capa de raio também, tem preta É bonita, essas pretas bem aqui Aí também tem essa outra aqui, ó Tem mais preta ainda E tem a última, essa, peraí Essa daqui, sacola aqui pra cima Essa daqui, a última preta Olha só galera, essa daqui que eu vou colocar na minha bike de manobra A montadinha, é bonita Vai ficar igual aqui, ó Vai ficar igual do meu pai, olha só, lindezo Total Tem a motorizada, também tem, ó Olha só, a motorizada E atrás também tem, atrás É, ah galera, lembrando, ó Se vocês querem que eu coloque outra cor, comenta aqui embaixo, viu? Então vai deixando aquele likezão Inscreva no canal, ativa o sino, bora lá Galera, me segue aí no Instagram, galera O Rogério Carvalho, tá aparecendo aqui na tela Segue meu pai lá no Instagram, galera O arroba O Rogério Carvalho Segue aí galera, é nóis Olha o antes O antes E vocês vão ver agora a diferença De quando colocar a capa de raio Lembrando que nem precisa tirar a roda Não precisa Do jeito que tá aí, ó Já pode só jogar a capa de raio É só jogar Abriu aí? Abri já Pois, bora, mão na massa aí Mão na massa Pra quem não conhece o que é capa de raio, galera É o seguinte, ó Eles vêm nesse saquinho aqui, ó Serve pra moto também, ó Inclusive a embalagem aqui tem Tem uma foto de uma moto Serve pra motos Pra tudo que tem raios Tá? Ele é assim, ó É oco É um canudinho E da ponta do canudo Olha aí, ó Da ponta do canudo Até a outra É rachado, ó Rachado Pra que esse rachado aqui? Pra você colocar o raio aqui dentro Vestir o raio Assim, ó Agora isso aqui é assim melhor, ó Melhor pra eu botar Tá vendo? Ah, tô Já tô por lá Tô por lá Então eu vou cortar bem aqui, ó Aos poucos Bem aqui Olha Tem que ficar bem justinho Junto com a calha É verdade Olha aí, ó Do jeito que tá aqui, ó Bem justinho Aí no caso eu vou Eu vou tirar isso aqui Pra medir os outros Pra medir Eu vou colocar no gelar Pra vocês verem Até onde vocês vão empurrar A capa de raio É Olha Entendeu? Bota lá Até topar aqui no outro raio Tá pegando? Tá pegando Olha aí, ó A gente empurra Até topar no outro raio aqui Topou Aí vocês vêm aqui E apara a ponta Aí corta Vem aí Aí deu certinho Aí você vai cortar Preciso cortar mais um pouquinho Aí você vai cortar mais um pouco mesmo Certinho Aí Aí Bora Terminamos uma Agora vamos Pela frente É Aí quando tiver tudo Quando terminar aqui Nós vamos mostrar tudinho Eu mostrar tudinho Resultado pra vocês Resultado final É Mais um Só mais um Aí no caso Eu vou empurrar lá Esse raio de carro Aí eu vou empurrar Esse raio de carro Eu empurro pra lá Aí empurro aqui, ó Aí empurra Aí veste aqui, ó O raio Essa parte de carro Aí empurra de novo Aí atrás aqui, ó Filma aqui, ó Passou lá, tá vendo? Entre os dois e um raio lá Eu vi Não tem segredo, não Depois que colocar um Aí já vai ficando melhor Pra colocar o restante Parar um pouquinho aqui Mais um pouquinho É bom cortar aos poucos Que não perde É, que não perde Aí quando Quando termina Fica justinho, ó Fica assim Agora o resultado final Porra Fica parecendo a roda De uma moto Parecendo demais Ó, até doido Agora de trás Até doido, ó Parece uma grossa De uma moto Bonita Muito bonita mesmo Linda, linda, linda Olha que marca que legal Que legal Demais Olha que distante aí Aí Tá muito massa Massa, massa, massa Dá um rolê nela aí Vai lá Segura aqui, por favor Dá um rolê Fica Fica bonito, tá? Fica bem robusta As rodas Eu gostei Eu também gostei Tá aprovada pra mim Será que a galera gostou também? Gostaram também? Gostaram Comenta aqui embaixo Galera Se vocês gostaram, ó Da capa de raio Tá bonita Eu achei legal Ficou bem Ficou bem Ficou bem bonita Parabéns Valeu, pai E aí Vai colocar mais acessórios? Comente aqui embaixo Que vocês querem Que eu coloque nela Comente aqui embaixo Galera Que vocês vão querer Que ele coloque aqui Na montadinha dele Montadinha É um projeto bacana, né, Tati? É Projeto bacana Então, galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Tamo junto É nóis Fui Tchau Tchau